A campanha de doação de materiais escolares beneficiará 152 crianças de 14 bairros de Pato Branco que frequentam a Fundabem. A gente está fazendo essa campanha de arrecadação de materiais para nós suprir a necessidade das nossas crianças. Que muitos pais não conseguem comprar o material completo, outros compram todo, uma maioria não, então conforme essa necessidade da criança a gente vai dando os materiais. Um dá uma parte, o outro dá um material completo e nós temos os nossos pontos de arrecadação que é o aeroporto, o supermercado Polo e aqui mesmo na instituição. E quem quiser vir trazer aqui na instituição também já pode aproveitar para conhecer um pouco das nossas crianças, conhecer o nosso espaço que nós temos aqui. São sempre bem-vindos. A colaboradora do departamento financeiro da Fundabem detalha os materiais escolares mais necessários para a doação. O material escolar básico que eles usam e a gente necessita sempre de bastante folha sulfite, que a gente usa bastante para fazer as dinâmicas, as atividades com as crianças, né? Então a gente precisa muito de folha sulfite também. Além de materiais escolares, a Fundabem está recebendo doações de leite. A gente vive aqui, a instituição é sem fins lucrativos, então a gente vive de doação. Toda e qualquer doação é muito bem-vinda. Alimento, leite, que a gente até hoje de manhã estava conversando com a nossa cozinheira, ela falou assim, Marlene, não tem mais, que eu perguntei para ela, né? Dá para não ter mais, então temos que dar um jeitinho, né? E a gente vai começando sempre fazendo essas campanhas, né? E todo aquele que pode dar uma caixa, dá uma caixa, dá um litro. O que vier é sempre muito bem-vindo. A gente agradece de coração. Então...